...melhores do que o Grêmio tem também, não é artigo fácil no mercado não. Olha aí o Grêmio chegando ao som de olé, torcida do Douglas, Lúcio, olha a bola de primeira. O campo tá muito pesado, né? O campo tá ainda encharcado, os jogadores da América e também não tem conquistado o campeonato estadual, né? Por isso sempre a presença marcante dos grandes do futebol brasileiro, já passa lotado pela direita, passa em velocidade, lá vem ele, Mário Fernandes cruzou, era pro Jonas, Júnior Pereira. Tem o posicionado, tira de cabeça ali o zagueiro do Araguaia. Boa defesa, insiste a equipe do Grêmio, Mário Fernandes mandou pra dentro da área, Júnior Pereira tirou. Aí o Borges, rolando para o Douglas, ele ganha o lance, leva uma trombada e o Júnior Pereira afastou. Vem no apoio, Jonas dentro da área, olha o cruzamento, Júnior Pereira afasta o rebote do Grêmio, tentou bater pro gol, mas o Wilson acabou com os pênaltis, em todas as fases da Copa do Brasil, este é o regulamento. Incentivar o time, viu? E acabou vindo e descendo aqui no gramado do estádio Lutero Lopes. Exato, né? Normalmente isso acontece na entrada do time em campo, né? Só que aí soltaram, eles sinalizadores luminosos durante o jogo. Passou pelo Diniz, que mostrou boa qualidade, chegou no Gledson e no Wellington, tiveram suas oportunidades à frente do Vitor, mas aí... Vice-campeão, e o Jonas, desce bem, agora falta, ele foi derrubado, não, para o árbitro não houve falta, não. O Silas... Maílson cruzou, mandou por baixo, olha o artilheiro Borges, pegando e a bola subindo muito, está pedindo ali o escanteio, Borges. E realmente, essa bola adivinhou, né? Foi travada. O Souza, né? Que só volta no meio do ano. E aí a bola viajando, chegando na área. 13, Paraná e Juventus são mais tradicionais do que Corinthians, Rotoratinho e Cerâmico. Verdade. Diferença agora há pouco, partiu para o drible. Ainda o Douglas, insiste na jogada, vem o Júnior Pereira e tira a bola dele. Douglas, o Wilson, bateu mal no meio, o Júnior Pereira atirou. Isso mesmo, não perca, hein? Nesta sexta, às 10 da manhã, ao vivo no Sport TV. Zaraguaia e Grêmio, menos para o Rio de Janeiro, que dá a acompanhar. Souza, da Paraíba e Vasco. Passou errado ali o Borges. Olha o lateral batido. Olha o lateral batido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí